Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escomba o seu nariz, se não o jacaré Combe o seu nariz e o dedão pro pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escomba os seus olhinhos, se não o jacaré Combe os seus olhinhos e o dedão pro pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escomba as suas orelhas, se não o jacaré Combe as suas orelhas e o dedão pro pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escomba a sua boca, se não o jacaré Combe a sua boca e o dedão pro pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer